O décimo episódio do Shinsomei chegou e com ele a necessidade de lidar com o que houve no episódio passado. Principalmente a perda de Himeno. O início trata muito de como lidar com isso. Por um lado temos Aki, que assim como Himeno pediu, chorou pela companheira e parece bem abalado. Se coloca diante dele uma grande dificuldade, pois é introduzido um limite de tempo. Ele possui apenas mais dois anos de vida e é muito fraco para conseguir a vingança que ele deseja. Do outro lado temos Power e Denji. Power não sente nada, naturalmente, mas Denji questiona o que deveria sentir e se deveria sentir alguma coisa. Chegando a questionar se perdera também seu coração simbólico. A partir daí começamos a ver as mudanças que haverão no grupo, com o arco de aprimoramento se desenhando. Power e Denji, top 10 dupla dos animes, passa a ser treinada de forma brutal por Kishibu, que é realmente assustador. Enquanto Aki é levado para fazer um novo contrato, para poder se fortalecer e se ver frente a frente com o demônio do futuro. Bom, vamos ver o que vem pela frente agora e já se inscreve aí para continuar acompanhando meus comentários.